Música Estamos de volta agora a 5 horas e 21 minutos. Olha, o ano letivo na rede municipal de ensino foi aberto oficialmente nesta terça-feira. A solenidade aconteceu em uma creche inaugurada no bairro Zumbim dos Palmares, na zona leste da capital. A nova creche tem salas climatizadas e estrutura para receber crianças de 1 a 3 anos. O Adrian gostou do parquinho. A mãe dele também. A gente fica mais despreocupada, né? De ele estar aqui numa comunidade escolar, né? Vai se possibilizar, né? Então, assim, a gente vai ter professores de excelência, né? Que já conheço. Então, assim, isso vai deixar a gente mais, assim, à vontade para procurar um trabalho, né? Com essa unidade infantil, a prefeitura eleva para 17 o número de creches em Manaus. Segundo Arthur Neto, até o fim do mandato, mais 22 unidades de ensino serão entregues. Nós temos mais sete previstas. É o nosso acordo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que nos deu recurso para nós fazermos 22 obras que serão feitas no mesmo terreno a cada duas. Uma de ensino infantil e uma de ensino fundamental. Além da educação infantil, o ano letivo começa em todas as 496 escolas da rede municipal. Segundo a secretária de Educação, ainda há vagas sobrando. Ainda tem uns 10 mil alunos com a reserva em mãos que ainda não compareceram. Essas vagas vão retornar para o sistema se as pessoas não comparecerem com a documentação nas escolas. E falando em volta às aulas, muita gente sabe que um bom lanche para a criançada é importante para o desenvolvimento e a saúde delas, não é mesmo? A alimentação inadequada pode trazer muitas doenças, segundo especialistas. E é por isso que muitos pais se preocupam com o que elas levam para a escola. Veja na reportagem. Uva, sanduíche de pão integral e bolachas. Essa é a refeição que a Lorena leva para a escola pela manhã. Ah, e eu falo para a minha mãe que eu quero e ela bota na lancheira. E você gosta bastante da fruta, legume e comida saudável? Sim. O que você mais gosta? Ah, eu gosto muito de salada. Aham. Que tipo? Com pepino, cenoura, alface, repolho. É gostoso, né? Muito. Muitas crianças opinam sobre o que querem comer na escola e também em casa. E elas gostam de variar. Como iogurte de vez em quando, eu como pizza, eu como gelatina, com doces, é isso que eu como. Dá para alimentar bem? Dá para alimentar bem, dá. Eu como feijão, estrogonofe, arroz e farofa. A boa alimentação é essencial para o desenvolvimento das crianças e ainda inibe vários tipos de doenças. Mas refrigerante, suco de caixinha e alimentos condimentados ainda fazem parte do cardápio de muitos pequenos. As doenças mais comuns em crianças ocasionadas pela má alimentação, segundo especialistas, são obesidade, anemia e diabetes. A Ana Glaucia, que é coordenadora pedagógica desta escola de ensino infantil, diz que os pais recebem orientação sobre o que as crianças podem levar para comer na hora do lanche. Pois a partir de uma alimentação saudável, os pequenos vão ter predisposição para o dia e também para a prática de esportes. Desde a educação infantil, já é feito um trabalho de conscientização dos pais, tanto que na escola tem um dia que é o dia da frutinha, né? Também tem uma horta que eles preparam, eles cuidam da horta, às vezes chegam a colher determinados vegetais para levar para a sopa. Então tem todo um contexto aí que a escola tem essa preocupação com a alimentação saudável. É possível os pais mudarem aos poucos o cardápio dos pequenos, até que eles se acostumem com os saudáveis. E é assim que a Regiane, mãe da Rana Gabriela, faz. Ela introduziu o alimento saudável no cardápio da pequena desde muito cedo e afirma que ainda consegue economizar. Eu também percebi que comprando coisas saudáveis eu conseguia economizar, porque geralmente o que é industrializado é muito mais caro. Um pacote de biscoito, dois, três reais, e aí você consegue comprar uma palma de banana por quatro reais, então acaba que você economiza o teu financeiro. As frutas e legumes são os preferidos da Rana. E ela sabe a importância, pois se preocupa com a saúde. Desse tipo de alimentação, prefere esse ou gosta de comer besteirinhas? Eu gosto dos dois, mas eu prefiro isso para não ficar doente. Que linda a Rana, né? Um grande exemplo para muitas crianças. E eu estive nessa escola e pude observar que as crianças ali, elas são bem educadas quanto à alimentação. E é sobre como organizar a lancheira das crianças que nós vamos falar na nossa entrevista de hoje com a nutricionista Manuela Cordeiro, lá da Cresce Bebê Bombom. Muito bom dia, Manuela. Obrigada pela participação com a gente, viu? Seja bem-vinda. E olha, antes da gente começar a entrevista, eu quero te fazer um convite para você interagir com a gente no nosso WhatsApp, que vai aparecer aí na sua tela. Mande sua pergunta que a Manuela vai responder para a gente. Manuela, qual seria a alimentação mais adequada para o lanche da manhã da criança? O que não pode faltar numa lancheira saudável é uma fonte de proteína, como ovinhos de codorna, iogurte, leite, uma fonte de carboidrato, que seria os integrais, que seria a melhor opção, e uma fruta. Suco natural sempre, né? Nunca suco artificial. Legal. E por que os pais devem ter esse cuidado com a alimentação das crianças? O lanche escolar, ele faz parte de uma rotina da criança. Então ele vira um hábito alimentar que vai para a vida toda. Então ele serve como uma prevenção de doenças. Entendi. Olha, agora a gente vai chamar um slide, que a nossa diretora vai botar aí para a gente observar alguns tipos de alimentos que vão aparecer. O que a gente pode falar sobre esses tipos de alimentos que estão aparecendo aí? Então, na verdade, aqui está falando nesse slide que a lancheira saudável, ela fornece energia para que a criança renda muito mais nas suas atividades. Porque se ela comer só fonte de açúcar, por exemplo, ela não vai conseguir se concentrar nas atividades e isso pode prejudicar seu rendimento escolar. A gente tem outro slide agora, diretora? Sim. Vamos lá. Vamos ver mais um. Pronto. Vitaminas, carboidratos e proteínas. Que legal. Esse slide mostra o que seria importante colocar na lancheira escolar. Uma fonte de vitaminas, que seriam fruta in natura, saladinha de fruta, suco natural, geleias. É uma boa opção para crianças que não aceitam fruta. Então a gente faz a geleia da fruta sem açúcar e pode colocar em torradas, pães, entre outros. Agora, sobre essa alimentação. É importante que elas tenham uma alimentação adequada? Porque a alimentação pode trazer riscos, né? Qual seria esses riscos? Bastante. Na verdade, o mundo mudou, né? A quantidade de agrotóxicos que tem nos alimentos é enorme. E esses aditivos químicos, eles podem ser muito prejudicial à saúde da criança. Então, seria isso. Doenças como obesidade, hipertensão, hiperatividade, que é muito comum nas crianças, pode causar todos esses malefícios. Entendi. E o que a mãe pode pegar lá na casa dela, já preparando a lancheira? O que pode botar na lancheira para a criança? Dicas fáceis. Por exemplo, iogurte, pode ser um ovinho cozido, ovinho de codorna para a criança chama bastante atenção. Bolinhos integrais, bolinhos feitos em casa e frutas da região. A gente tem aí uma enorme variedade de frutas, como tucumã, pupunha, milho cozido. Então, seriam ótimas opções em colocar na lancheira saudável. E a gente tem algumas opções aqui, né? O que seria? Então, sempre na lancheira, ela deve ter uma fonte de carboidrato, que seria o pão, pode ser até uma pipoca caseira. Proteína como o ovo, uma pastinha de frango ou iogurte, né? E uma vitamina, que aí poderia entrar o suco ou a fruta in natura. Ok. O Bruno vai participar com a gente agora. Bom dia, Bruno. Bom dia, Gabi, mais uma vez. Bom dia a você de casa. Eu queria que você falasse para a gente como orientar essa criança, que a gente sabe que a criança, às vezes, quando ela vê lá na cantina aquele salgado, aquele lanche variado, eu queria que você orientasse, principalmente a mãe que está em casa nesse momento, para saber, né? Poxa, filhinho, como é que você vai levar de casa? Não vai comprar aquele salgado de fritura? Como é que pode orientar a nutricionista? Antes de qualquer coisa, a gente precisa ter um planejamento, né? Então, quando a gente não se planeja, a gente pega o que é mais fácil, que são alimentos industrializados. Para evitar que a criança tenha contato com esses alimentos, por exemplo, na creche Bebê Bombom, nós não oferecemos refrigerante, suco de caixinha. Então, é uma forma com que a criança nem sinta vontade de consumir esses alimentos. E ela vai usar isso para ela mesma, porque isso vai virar rotina no dia a dia dela. É importante, né? Até porque a criança tem que estar bem alimentada, tem que ficar bem o dia todo, né? A alimentação, pela parte ali da manhã, gera durante todo o dia o bem-estar, não é isso? O bem-estar e, além disso, a criança vai render muito mais nos estudos. Porque, dependendo do que ela for comer, isso vai interferir na concentração dela, né? Tudo isso interfere na vida da criança. O que é mais importante para a criança levar nessa lancheira? Sempre uma fonte de... Eu queria que você explicasse para as pessoas que estão em casa, porque a mãe precisa dessa orientação, né? Com certeza. Às vezes a mãe não sabe o que... Ah, será que essa banana está ok? Será que esse abacaxi vai certo? Será que essa maçã... O que ela pode levar para o primeiro dia de aula, por exemplo? Frutas sempre vão ser a melhor opção. Só que tem crianças que não aceitam. Dentro disso, a gente pode fazer um suco natural, pode fazer um sanduíche de pão integral, levar um iogurte. Todas essas opções são benéficas para a criança. E o seu rendimento vai ser maravilhoso. O que a gente pode liberar? O que a gente pode liberar? Além dessas frutas, além... Pode liberar o salgado? Curte a salgado assado, bolo sem recheio, pode ser uma pizza, só que de queijo, não tem problema. Salgadinho, hoje em dia, tem muitos também, por exemplo, a gente dá para fazer chips de batata. É uma delícia. Então, dá também para se programar. Pipoca caseira, que criança adora, também é uma boa opção. É uma boa opção, né? Boas dicas, né? Agora a gente vai ver uma arte com exemplos de comidas saudáveis. Vai aparecer aqui na tela. Esse daqui são lanchinhos, né? Que eu montei. Sanduíche de paté de frango com suco natural, iogurte natural, morango e farelo de aveia. Iogurte, dependendo dele, chama bastante a atenção das crianças. Tapioca, que é daqui da região, né? Fácil de acesso. Queijo branco, tucumanho, uma água de coco. Ovinhos de codorna com orégano, pipoca e suco natural. E aí, a última opção seria uma fruta com oleaginosas, que também é uma ótima opção. Que dá energia aí para o dia todo, né? Com certeza. Olha só, a Carmen Dourado da Glória está perguntando no nosso Facebook. São 5.83. Você pode acessar o nosso Facebook da TV em Tempo. Vai lá, faça a sua pergunta. Ela está perguntando nesse momento o que levar na lancheira que seja mais barato para o meu filho. Sempre frutas da região, frutas da época. Pipoca, caseira, também é uma boa opção. Poderia ser um pão, não há problema para crianças. Sempre tendo, por exemplo, pão, queijo. Você acabou de falar que é um pão natural, né? Pode ser até o pão, pão francês, aquele pão de padaria. Mas sendo que tem que ter o pão, que é uma fonte de carboidrato, e um ovo, por exemplo, que é a fonte de proteína. Então a gente sempre tem que estar casando esses grupos alimentares. Sempre bem para estar bem alimentado, para não fazer mal para a criança. Exato. Na reportagem que eu pude participar, tinha crianças consumindo aquele pãozinho integral. Esse alimento com fibra é indicado também? Sim. Pode ser o pãozinho com ovo, com queijo magro. Isso é indicado. Legal. E além de funcionar bem o... Sim, a criança vai render muito mais, né? E aí vai levar esse hábito para o resto da vida. Que legal. Agora, como os pais podem mudar esse hábito alimentar? Para aquelas crianças que já estão acostumadas a comer aquelas besteiras, né? Aquela pizza de manhã, enfim. Primeiro passo é tentar inserir alimentos saudáveis na rotina da criança. Ela não vai começar a comer na escola uma coisa que ela não come em casa. Então o primeiro passo é começar essa alimentação em casa e depois tentar levar para a escola. E sempre oferecer, porque às vezes as mães já falam, Ah, meu filho não gosta. Mas e aí, você ofereceu? Né? Tem várias preparações de vários tipos que a criança às vezes sente curiosidade em experimentar. Ok. Ah, Gabriela, nós vamos ver neste momento o que não levar na lancheira. Vamos mostrar aí para todo mundo ver. São 5h35. Olha só, o que não levar na lancheira, você vai ver agora. Refrigerante, sucos de caixinha, achocolatados comuns, é isso mesmo? Isso. Esses alimentos têm alto teor de açúcar. Então, quando a criança ingere esse alimento, ela pode perder a sua concentração e ela não vai render na aula, certo? Esses alimentos são praticamente considerados um não-alimento, que são os refrigerantes, suco de caixinha, achocolatado comum, alimentos com corantes como jujuba, pirulito, chiclete, salgados fritos e embutidos. Então, olha só, para você que está em casa, neste momento, são 5h36. Hoje é a volta das aulas na rede pública. Então, olha só, mamãe, papai, você está vendo toda a orientação aqui da nossa nutricionista nessa entrevista. Então, saiba o que levar na... Lancheira. Na lancheira, né? Já até esqueci aqui, porque é tão importante, porque você tem que realmente botar lá dentro o que o seu filho vai comer, para ele, quando voltar da aula, já almoçar e ficar bem alimentado, não é isso? Certo. E lembrando, o lanche não é um sinônimo de besteira, né? Um lanche livre, por exemplo, é algo que faz parte da rotina da criança. Então, isso ele vai levar para a vida inteira e vai se tornar como um hábito alimentar. Então, você vê, né, Gabi? Algo que a gente, quando era pequenininho, levava aquela lancheira lá para a escola. Fala, mamãe, bota aqui dentro o meu lanche. Que bacana, né? Muito obrigado pelas suas informações, viu? Obrigada. É de muita importância para que o pai saiba o que levar na lancheira para o seu filho ficar bem alimentado. 5h37, Manaus, né, Gabi? É isso mesmo. Agora, só para a gente finalizar, queria comentar aqui que quando eu era criança, a minha mãe tinha um hábito de preparar, né? Aquele suquinho, aquele lanchinho natural. E hoje em dia, como é que você vê como está esse comportamento hoje das crianças? Então, como eu falo, na creche Bebê Bombom, nós não oferecemos esse tipo de alimento. Então, a criança não tem acesso. Se a gente não comprar esses alimentos e não fazer com que a criança visualize, ela não vai sentir vontade de tomar, né? Então, uma dica muito bacana, né, para você que é pai. Então, muito obrigada, viu, Manuela? Obrigada pela sua participação, Bruno. Obrigado, viu, mais uma vez. Agora a gente vai falar de um assunto bem sério, viu? São 5h37, Manaus. A gente ainda falando sobre essa volta às aulas, sobre essa importância de como estudar e principalmente o que levar na lancheira, mas tem muitas crianças, existem muitas crianças que não vão estudar e não vão poder levar essa lancheira para a escola, viu? Porque lá na colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus, os moradores, eles reivindicam a falta de escolas e vagas para as crianças, viu? A denúncia é de que pelo menos 700, acredite, 700 crianças ficaram sem matrícula. Os moradores se dizem abandonados pelo município e pensam até em entrar com um recurso de emancipação do bairro para torná-lo um município. Teodoro Claro de Souza, 83 anos, mora desde 1959 aqui na colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus, natural de Canutama, interior do Amazonas. Teve ranceníase e veio se tratar ainda no primeiro leprosário estadual no distrito de Paricatuba, em Iranduba. Para ele, que já está curado, a colônia está abandonada. A gente sempre foi esquecido aqui no Aleixo, porque eu não sei. Né, porque eu não sei. Chegava até ali, aí eu cheguei a dizer isso para o rapaz. É porque nós somos velhos, leprosos? Faz isso? Não, né, irmão? Não, se eu te adoro, porque o projeto só é esse mesmo. Segundo os moradores, pelo menos 700 crianças ficaram sem se matricular, devido à falta de vagas nas escolas do bairro. Não temos creche, né? As escolas, desse jeito, você vem, já está, não tem mais vaga. Como que não tem mais vaga? Temos seis escolas na colônia Antônio Aleixo, quatro creches aqui. Aí fica difícil a nossa situação. Eu conheço muita mãe que teve que matricular seus filhos em outras escolas fora do bairro, devido à situação do ensino fundamental, que não tem aqui dentro do bairro. Colônia Antônio Aleixo, local que antigamente servia de isolamento para pessoas que adquiriam a lepra, conhecida como a ranceníase. Hoje, com 50 mil habitantes, eles querem assistência e se emancipar da cidade de Manaus. Então, em 2011, foi aprovado na Assembleia Relativa um projeto de viabilidade da colônia Antônio Aleixo, fazendo um estudo. Foi feito, na época, pela Comissão de Assuntos Municipais do Estado. Foi feito esse estudo. Então, a gente tem uma audiência. Só que o passar do tempo foi esquecido. Então, com a montagem da Federação de Citrais, que é hoje responsável no Amazonas, que é a Fadean, então eu entrei e fui convidado a fazer parte, como liderança, a brigar pela emancipação. Esse assunto chegou a ser discutido na Câmara dos Deputados em Brasília no ano passado, mas a discussão não avançou. É o projeto de lei que prevê a criação de novos municípios. Mas, antes da emancipação, a comunidade quer mesmo a assistência do poder público. Então, a gente precisava dos órgãos competentes aqui para retivar esse prédio aqui. Esse prédio aqui, ele está abandonado aqui há 20 anos. Há 20 anos ele está abandonado aqui. Então, aqui seria muito bem uma creche, um colégio aqui, para suprir a necessidade do povo da colônia Antônio Aleixo. Sobre a falta de vagas nas escolas, a Secretaria Municipal de Educação informa que o bairro tem cinco ocupações irregulares recentes, que ocasionaram um aumento de demanda superior ao número de vagas nas escolas. O estudo de viabilidade para a solução do problema está sendo feito pela Secretaria. E a Secretaria Municipal de Educação informou, por meio de nota, que anualmente realiza planejamento para melhor atender a população com o aumento de ofertas de vagas. Porém, no bairro possui cinco ocupações, como a gente acabou de falar, irregulares recentes, que ocasionam um aumento de demanda superior à média. As equipes do Departamento de Planejamento já se reuniram com os moradores e vão providenciar um estudo de viabilidade para a solução do problema relatado pelos comunitários. A gente vê que realmente, principalmente esse senhor, que é um dos primeiros moradores ali da colônia Antônio Aleixo, que é um dos bairros mais antigos aqui da capital amazonense, onde as pessoas que adquiriram a lepra, a ranceníase, eram tratadas ali em hospitais isolados aqui da capital. Então, assim, são 50 mil habitantes, segundo as estatísticas. Prédios abandonados existem ali, casas abandonadas. Então, assim, eles querem, pelo menos, ter esse direito de colocarem os filhos para estudar. Então, a gente espera aí, urgentemente, uma resposta, como a gente acabou de ter, né, aqui no Seis Horas Notícias, da Prefeitura, que trabalha muito bem aí em relação às crianças. Então, assim, se são 700 crianças sem serem matriculadas, a gente espera que essas 700 crianças possam aí, urgentemente, estudar. São 5h43 em Manaus, nós vamos agora falar da previsão do tempo, não sair de casa sem ficar bem informado, viu? Como é que está a previsão do tempo de hoje, Gabi? Então, vamos lá para a previsão do tempo de hoje na capital. E no interior você não vai sair daqui sem ficar informado. Na capital, a previsão é de muitas nuvens pela manhã e também à tarde. Temperatura mínima 25 e a máxima não passa dos 31 graus. Agora vamos para o careiro da Vásia, no outro lado do rio. A previsão é de tempo coberto pela manhã e muitas nuvens com chuva fraca pela tarde. Temperatura mínima 25 e a máxima 30 graus. Na ilha Encantada, a Parintins, o tempo fica coberto pela manhã e à tarde. Mínima de 25 e a máxima 29 graus. Em Rio Preto da Eva, a cidade da Laranja. Amanhece com muitas nuvens e à tarde, tempo nublado com possibilidade de chuva. Temperatura mínima 24 e a máxima 32 graus. Bruno. Essa foi a previsão do tempo aqui na capital e também no interior. Olha, o Ministério Público Federal do Amazonas instaurou um inquérito contra o Colégio da Polícia Militar no centro de Manaus, assinado pela Procuradora da República, Bruna Menezes Gomes da Silva. O colégio teria se recusado a matricular pessoas com deficiência. O Ministério Público agora analisa as medidas a serem adotadas. Então, agora você que está se preparando aí, a gente quer ver como é que você está nas primeiras manhãs do dia, não se esqueça de mandar a sua foto ao nosso quadro. Já acordei, o número aparece aí na sua tela. Muito bom dia. Quem é a nossa diretora? É o Nonato assistindo aí, já acordei. Ô, coisa boa. Nonato, tá aí no Santo Antônio, né? Tá aí na sua rede, tá fazendo inveja aqui pra gente, né? Muito obrigado pela sua participação aqui no Seis Horas Notícias. Olha, você pode mandar sua foto, bota uma hashtag aí, ó, já acordei. Aí você vai, com certeza, aqui, estar na nossa tela. Achei, Evna, tá colocando aqui pra gente, pra você ficar muito... Aparecendo aqui também, né, Gabi? Isso mesmo. Olha aí, Ana e Rafaela do Nova Cidade. Muito bom dia pra vocês. Olha aí, já nas primeiras horas do dia, né? Acordaram cedo. Carinha da bebezinha, coisa linda, né? Em seguida vem o Ronildo, lá do São Raimundo, assistindo a gente aqui também. Muito obrigado, Ronildo. Olha quem tá ali no fundo, é tu, Gabi. É verdade, olha aí. Muito obrigada, viu? Um abração, muito bom dia pra você. Quem é que vem em seguida agora, pra gente ver? Quem é que vem? Quem é que vem? Cheia, Evna, põe aí pra gente. Põe aí, Rayan. Olha só aí, ó. Falsir do Santo Antônio na feira. Olha que bacana. Agora é tu, Bruno. Olha lá. Olha só aí, todo mundo acompanhando. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado. Na Manaus Moderna, viu, Bruno? É na Manaus Moderna, olha aí, ó. Isso, olha, que legal, muito bacana. Muito obrigado, gente. É isso que a gente quer, né, Gabi? É verdade. Que você participe aqui. Agora a gente vai lá pro Amazonino Mendes, a Lombo Tirão. Olha aí, ó. Quem que tá assistindo aí? É a Regina, vem da nossa entrevista aí, ó, pra você ficar... Sabe que tu vai levar pra lancheira do teu filho, né, né, Regina? Então tu já sabe que tu vai colocar lá, né? Olha aí, ó. Quem que vem aí, Gabi? Olha aí, outro bem informado, Antônio do João Paulo. Muito bom dia pra você, que o seu dia seja ótimo, né? Vai trabalhar, vai deixar o filhinho na escola. Muito bom dia. Mande sua foto. É isso mesmo, viu, Júnior? Muito obrigado pela participação de vocês. Olha, você que tá em casa nesse momento, pode mandar a sua foto pro telefone, aliás, pro WhatsApp, que tá aí na sua tela. Ryan vai colocar aí pra gente. O Ryan tá ensinando a gente a falar inglês já. É, verdade. Então é isso aí, ó. Você pode mandar a sua foto pro nosso WhatsApp, que daqui a pouco você aparece aqui no nosso 6 Horas Notícias. São 5 horas e 47 minutos. A gente vai pro intervalo rapidinho, né, Gabi? Rapidinho. Daqui a pouco a gente volta. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.